Recentemente nós somos campeões da Champions League jogando com o PSG E no vídeo de hoje nós seremos campeões do maior campeonato das Américas Nós seremos campeões da Copa Libertadores no FIFA 23 Diferente de outro vídeo, dessa vez o tapado aqui finalmente conseguiu um controle E esses serão os 32 times que participarão dessa edição da Copa Libertadores Alguém me explica, pelo amor de Deus, o que o Barcelona tá fazendo aqui? Tô brincando, aparentemente existe um Barcelona no Equador E assim como eu fiz no vídeo da Champions League, o time que eu vou jogar vai ser completamente aleatório Eu vou tampar o meu rosto, vou samburilar o direcional e no time que parar eu vou ser obrigado a jogar com ele Só que dessa vez eu vou fazer uma parada diferente Eu só vou aceitar se eu cair com o time brasileiro Então simbora samburilar o direcional e o time que eu vou pegar é... Eu não vou pegar um time do Equador Lá vai, lá vai, lá vai Mas esse jogo não tá me ajudando, viu? Agora lá vai, hein? Lá vai Tô sentindo que vai ser um timaço brasileiro Nós vamos jogar com o time do Pacto Ah não, eu não acredito Nós estamos no grupo C da Libertadores que tem Palmeiras Barcelona, Cerro Portenho e Bolívar Nós vamos jogar contra o Barcelona E o nosso primeiro jogo vai ser contra o Bolívar Vai começar, galera Primeiro jogo da nossa saga na Libertadores E vai ser no estádio do Bolívar Vai começar, galera Saida de bola nossa Vamos que vamos Começou a Copa Comebol Libertadores E eu não conheço o time do Palmeiras direito Que vergonha Peraí, rapaziada Eu já tô trocando o passo e tem um tempo E eu percebi uma coisa na escalação do Palmeiras Freditinho Cointra Laranjo A impressão minha ou FIFA não tem o direito dos nomes dos jogadores brasileiros Então vambora, Cointra Toca pro Filhei Vai, Cointra, vai Chuta, chuta Vai, que se dane Que chute murcho, hein? Beleza Tocou pro Cabrais Que abriu com o Murildo Cauê Que perdeu a bola Que tentou fazer um cruzamento, não deu certo Olha o toque Que toque açucarado Tocou mais uma aqui, ó Chuta Nossa, tamo atacando Ó o cruzamento mágico, hein? Lá vai o cruzamento Não, seu Jag Era pra tocar alto Vamos subir pro ataque de novo Isso, isso Vai Tá impedido? Ah, eu sabia, velho Tava na cara que tava impedido Ô, amigo Me se posiciona direito Me ajuda aí Não deixa ele chegar, não Nossa Muito obrigado Goleiro que Eu não sei o nome Deve ser o Laranjo Tira essa bola aí, gente Tira essa bola aí Pelo amor de Deus Tira a bola Tira a bola Boa Último lance do primeiro tempo Vambora, vambora, galera Nós vamos fazer gol Mentira Não vai não Perdi a bola Eu sou muito ruim Acabou Que droga Vamos para o segundo tempo Do primeiro jogo Nossa, o cara tocou errado Bora time Vai, vai, vai Perdi não Perdi não Isso Chuta O cara parou Falta Sério mesmo Falta Sou uma grande palhaçada Em juiz Não dá uma butinada Na canela Mas Vai, vai, vai Abriu e chutou Ah, não Vai chutar mal Vai, vai Completa Isso Boa Freditinho Fez o gol Freditinho Primeiro comemorando Nossa, isso que é posicionamento, hein, galera Tá no lugar certo, na hora certa Olha a bicuda gostosa no gol Abrimos o placar na Copa, Libertadores Boa, Freditinho Vamos que eu quero mais Tô com sede de gol Só pra constar Eu acho que o Freditinho é o Luiz Adriano Mas a gente vai chamar ele de Freditinho Que é muito mais doido Mentira, não é não Gente, não deixa não Não deixa os caras gostar do jogo, não Embate Não Não deixa os caras gostar do jogo Tira essa bola daí Tira essa bola daí Pelo amor do crendo Pai amado Boa Não, o cara ficou sozinho Vocês querem matar do coração Não, mas que pressão sinistra agora, hein Pelo amor de Deus Isso Não, não vai ter não Que mané empate, Caio Rouba essa bola Rouba essa bola Isso Que roubada de bola Vai, Freditinho Corre Nossa, eu vou embicudar essa bagulha Eu vou embicudar essa bagulha Chuta Boa Esse é o Freditinho Bomba Freditinho monstro Aí sim, galera Primeiro jogo fora de casa Já meti um 2x0 Tocou, tocou, tocou Nossa Impedido, não tá? Não, não Tem um jogador deles ali Que a cor do uniforme é parecida Tocou Nossa Quem que é esse? Quem que é o Camisa 29? Cláudio Quem é Cláudio? O cara chama Claudiano Sobrinho Quem que decidiu esses nomes esquisitos, mano? Ah, mentira Quatro não Quatro não Não, não, gente Já é demais Aí é passeio Vira, vai dar passeio, gente Perdi a bola mesmo Vai acabar o jogo Conseguimos a nossa primeira vitória E uma vitória fora de casa Que é muito bom, galera Meu Deus do céu O Barcelona ganhou do Cerro Portenho Inclusive, o nosso próximo jogo é justamente contra o Cerro Portenho Agora a gente joga dentro de casa no Allianz Parque Eu já fui no Allianz Parque Que estádio sinistro Estádio lindão, fi Cabuloso Começou Nossa, vai perder a bola? Bora, Cabraes Ih, o time vai vir fechado, é? Olha essa linha de quatro zagueiros Vou passar por aí Vou passar, hein? Eu vou chutar Foi fominha, amigão Podia ter dado o passe É, Freditinho Era só ter tocado, meu parceiro Vai, cabeçada Pega a bola, pega a bola Boa Sobe, sobe, sobe Ó o cruzamento Deu não Chuta Ah, pelo amor de Deus Que domínio foi esse? Chuta, chuta Olha só Gol Eu nem sei quem é um Claudiano Beleza Abrimos o placar E a torcida Foi uma loucura Mano, quando eu vi Eu estava na cara Olha, o cara dominou tudo errado Ninguém deu bote O cara chutou sozinho praticamente Tá bom Ah, roubamos a bola, mano Será que vai dar pra ir? Ó, ninguém está parando a gente Não, hein? Eu vou chutar Vai, vai Nossa Não Mano, se essa cabeçada Tivesse dado certo Ia ser lindo Vai o cruzamento, hein? Cabeçada Cabeçada Nossa O cara salvou O cara salvou em cima da linha Olha O cara salva em cima da linha Acabou O primeiro tempo Se embora pro segundo A gente vai aumentar esse placar, hein? Pode guardar minhas palavras Beleza Tocou aqui Nossa, chuta Nossa Apesar da gente não estar fazendo mais gols O seio porteio não está ameaçando nada Vai, 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 vai Vai Continua subindo Isso Chuta Como é que o cara errou? Como? Como é que ele errou isso? Pelo amor de Deus, gente Como que o cara errou? Na cara do gol Ele chutou pra fora Pombas, Freditinho Pombas Nossa, que toque gostoso Será que dá pra tocar pra alguém? Vai, vai, vai Virou Nossa, que golaço O cara girou e meteu a bronca É o Claudiano de novo Olha só Ele vai virar e chutar, ó Nossa, que lindo Tá vendo como é que faz, Freditinho? Na verdade, ele não se chama Claudiano É só Claudio mesmo Gente, não toma gol agora não, hein? Sem tomar gol Tá safe, galera Nós temos mantela Acabou Acabou com o goleiro com a bola na mão Mas agora O bagulho vai ficar sério de verdade Porque o próximo jogo É contra o Barcelona E olha pra tabela de pontos A gente tá empatado com 6 pontos cada um O Barcelona também tá ganhando de todo mundo Seja quem ganhar essa partida Se isola na liderança do grupo E vai ser a gente Vamos que vamos, galera Estamos jogando fora de casa Mas Freditinho vai se redimir daquela carniça que ele fez no último jogo Ó o primeiro gol já saindo, ó Ih, 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 ih Aí não, meu parceiro Com 5 minutos Isso aqui vai ser parceiro É o Claudio É o Claudio É o nosso ET Sai pro jogo, Barcelona Que nós estamos na frente Pô, mó honra poder jogar no Camp Nou e na Espanha Vambora, galera Que esse time é carniça Só tem pangaré Ó, 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 ó Tocou pro Claudio Vai, 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 vai Todo mundo pra dentro da área Vou cruzar, vou cruzar Vai pra dentro Ah, não tem ninguém Ou tem Quem que é esse cara? Eu não faço a menor ideia Mas olha esse peixinho que maravilhoso 2x0 pro pai É o time do pacto Olha, olha, olha roubar de bola Não, 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 tem pedido Não era pra ter tocado Mano, esse Barcelona não tá com nada Como é que esse time ganhou duas partidas? Só tem defunto jogando Ah, eu roubou as bolas tudo Só não fiz mais Porque eu sou ruim Olha, olha, olha Olha o gol saindo, ó Pô, mas é um chutinho morto Esse não ajuda, né? Roubar a bola de novo Olha isso Nós estamos ganhando de 2x0 E nós estamos metendo pressão Ó, eu vou abrir bem dessa vez Eu vou dar um cruzamento leve Nossa Foi leve demais Subiu Adoro fazer cruzamento, galera Vocês não estão... Liga Nossa, quase Acabou o primeiro tempo Simbora pro segundo Que eu quero goleada hoje Goleada no Camp Nou do Equador Bora, bora, bora Subiu Subiu Mano, não tem ninguém Galera, me ajuda aí Freditinho, eu disse pra você ajudar E não pra isolar Cara, zero pressão E eu nem tô jogando fácil, não Isso que é normal, galera Isso que é normal, ó É normal o Freditinho perder mais uma Mais um cruzamento de escanteio Que eu vou mandar horrorosamente pra área Ah, sai fora, goleiro Mas você não deixa a gente jogar Nossa Mas foi uma paulada também Olha a bicuda que o cara soltou Nossa senhora Tá vendo, ó, Freditinho Quem não faz, leva E quem que não fez? Você Bora, bora, bora Você não vai tocar pra ninguém Você vai correr direto pro gol E você vai fazer esse gol Deixa pra lá Eu deveria trocar meus jogadores Que eles estão cansados? Deveria Tô fazendo isso? Não Por quê? Porque eu sou um jaco Vai, Cabraz Sobe, Cabraz Sobe, Cabraz Você não é Pedro Álvares Mas você é um Cabraz Eu juro que esse jogo não tá no fácil É isso aí, galera Comemora com o técnico Boa! 3x1 Palmeiras Agora o placar tá garantido Tamo isolado na liderança com 9 pontos Eu vou até parar de jogar, ó Acabou, acabou Será que eles vão fazer gol? Eu vou deixar rolar, galera Tem gol não, fi Aqui tem o Montella Eu esqueci o nome do goleiro E assim termina a classificação da primeira etapa do grupo Com o Palmeiras isolado em 9 pontos E o Barcelona vem logo atrás com 6 Palmeiras e Serro Portenho Jogo de volta Sobe, sobe, sobe Freditinho Ah, não vou tocar pra você mais, não Sai da frente Eu juro que eu queria tocar pro Freditinho Mas esse Cláudio é um Fominha Vai, Freditinho Eu não vou tocar pra ninguém Eu vou fazer aqui, ó Peripéças pra você fazer um gol Sobe, chuta Nossa Que golaço Eu juro que isso aqui não tá no fácil Tirou a Urucubaca, Freditinho Olha que bicuda mais linda, rapaziada Peiva Esse aí é o famoso pomo sem asa Se tem campo, ele carrega Nossa, que botinada foi essa Nossa, querem matar o meu amigo Cláudio Ó, vou tentar fazer um cruzamento show, hein, galera Tô sentindo que... Ó, vou mandar aqui, ó Nessa área Tomara que o goleiro não se adiante Lá vai Ai, esteve muito forte Ai, olha Meu Deus Eu sentei o dedo cruzamento É um grosso mesmo, viu Esse Cláudio é sinistro Olha que cabeçada mais gostosa O goleiro nem viu a cor da bola Com muito perigo Sério Que placar é esse? Maluco, tamo metendo 5x0 Não sei o que, tem na casa deles E acabou com a cacetada que a gente deu nos caras Palmeiras e Barcelona Agora, no Brasil Mó, mas nós vamos tratorar esses caras Se eles não foram competentes pra ganhar da gente lá Aqui vai ser humilhação Olha lá, ó Já tá subindo, já tá subindo Que isso? É agora Bateu Gol Eu juro que não tá no fácil Murilo Cauê Golaço Vai acabar, hein Vai acabar 2x0 Mais uma vitória do Paísio do Barcelona Falta só mais um jogo pra terminar a fase de grupos Palmeiras contra, de novo, o Bolívar Como o Palmeiras não só já tá garantido na próxima fase Como também em primeiro lugar Eu vou fazer uma loucura Eu vou botar pra simular a partida Ou seja, eu vou deixar a aleatoriedade definir qual vai ser o placar 3x1 em cima do Bolívar Isso que eu chamo de chapuletar E esses foram os 16 times classificados para as oitavas de final da Libertadores Logo de cara a gente vai ter um clássico cabuloso que é Corinthians vs Flamengo Atlético Nacional Boca Juniors Libertar River Plate Racing Olímpia Independiente del Valle Internacional Nacional Fluminense Atlético Paranaense Colo Colo Palmeiras E Barcelona Nas oitavas de final A gente vai começar pegando o Colo Colo O que é da hora porque ele é um dos times aí tradicionais da Libertadores Dito isso Nós vamos passar o trator Nós vamos jogar no estádio dos caras Mas é bom Decidir em casa no segundo jogo é sempre melhor Agora o bagulho vai começar a ficar sério mesmo Vambora time, vambora Bora Claudio Olha o Freditinho Olha, já vai sair na cara Vai, vai, vai Chuta Nossa Começou A da sufoco Usamento gostosinho Na mão do goleiro Sabia Nossa Que isso Aí o Claudio não perde não, meu amigo Rolou uma roubada de bola E o Claudio meteu pipoco Olha, tirambaço também, viu É, rapaziada O Freditinho não tá com nada não O Claudio que é o nosso homem da vez Flamengo tá ganhando do Corinthians E o Boca Juniors tá perdendo do Atlético Nacional Começou Segundo tempo Vamos botar esse Colo Colo pra chorar no banho Já na primeira partida Nossa Que troca de paz maravilhosa É só fazer Faz 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 Boa Bela roubada de bola Sobe, galera Sobe Nossa Agora Agora Boa, Freditinho Esse é o homem, galera Mentira, é o Claudio Nossa Finalmente Eu consegui fazer um gol de cruzamento Há mais de três horas tentando fazer isso Olha que cruzamento mais gostosinho, galera Nossa Beiba E o Freditinho Deu uma atrapalhada no goleiro Olha, entrou na frente na hora Deixou o goleiro tontinho Deixa não, galera Deixa não Não deixa não Isso Nossa Sai Tira essa bola Tira essa bola Amarelo Amarelo Que absurdo Isso Não, maluco Eu vou jogar esse jogo agora Na força do ódio Olha só Falta Ah, falta pros outros Você dá, né Desgraçinha Toma Toma esse cruzamento Pra largar de ser trouxa Pior que quem fez gol O cara que entrou no lugar Do Freditinho É, galera Tô achando que a gente vai ter que, ó Olha essa cabeçada Do cara, mano O cara chama Laranjo O que você vai arrumar, meu amigo? O que você tá querendo arrumar? Sai fora Sai Vai fazer gol aqui, não? Palmeiras classificado Para as quartas de final Olha a galera comemorando lá atrás, velho A torcida tá aí na loucura, fi Quem serão os outros sete times Que se classificaram pra próxima fase? Não Não Eu não acredito nisso O Barcelona classificou, velho O Barcelona tá nas quartas de final Como assim? E esses são os oito times classificados Barcelona Flamengo River Plate Palmeiras Internacional Racing Boca Juniors E Nacional Caraca Agora nós vamos pegar o River Plate Agora sim vai ser Olha que a mãe chora e o filho não vê Eu vou ter que trocar o Freditinho de novo Ele continua no departamento médico Arrancar a perna do pobre coitado River Plate contra Palmeiras na Argentina No meio de um pé d'água sinistro Não deixa não, gente Não deixa não Bloquei o cara Não, não, não Nossa Esse jogo vai ser de lascar Beleza, beleza Não, não, não Beleza não Isso Nossa senhora Os caras ainda tão Não Nossa, no travessão Peraí, o que que rolou? Na, na, ni, na, não Impedimento marcado Ah, rolou impedimento Nossa, essa foi por pouco, hein Beleza Estou no travessão também Ruim de bola Tira daí É agora pro gol Gol Tava pedindo também, né Nossa, velho Olha que papagaiada, mano Três caras em cima dele Calma, galera Calma Bola no chão, pô Isso, rouba a bola Rouba a bola Isso Vai Chuta Nossa, que golaço Não dei nem tempo dos caras Aproveitar o golzinho deles Nossa, graças a Deus Empatou também, rapaziada Sozinho aí, ó Passeirinho, ó Mandou lá pra dentro E quem que fez o gol? O substituto do Freditinho É, Freditinho Eu sinto muito dizer isso Mas a melhor coisa que aconteceu É você ir pro departamento médico Tô brincando, rapaziada É brincadeira Um minuto de acréscimo Vai acabar agora Vai acabar Acabou, juiz Acabou Ah, vai rolar escanteio? Não, não é possível Escanteio pro Rio Era um minuto de acréscimo Ou sai gol Agora eu vou ficar pistola Eu vou ficar muito pistola Não, não, tira daí Tira daí Tira daí Agora acabou, né? Não vai dar outro escanteio, não Acabou Graças a Deus Relaxa, galera Tá tudo sob controle Ora pro segundo tempo Palmeiras e River Plate Na Argentina Roubada de bola Olha a reserva do Levava perigo Mas é só tiro de meta Tapanhou da bola O que eu acabei de fazer? Cruzamento Nossa Ah, meu Deus Se fosse um embapê fazia Não sei, galera Tira daí Bora, bora, bora Ah, mano Pelo amor de Deus Mano Dá embate, caramba Olha a batida Os cara Os cara ficam ciscando em volta do homem Tirou, 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 tirou Tá tenso Eu só quero que esse jogo acabe logo Pelo amor de Deus 1x1 tá bom demais Nossa Chuta Chuta Vai, Cláudio Vai, Cláudio Caramba Desculpa Empolguei Que golaço, mano 2x1 no final Último lance No último lance A gente faz 2x1 Olha que chute maravilhoso Nossa, esse Cláudio é sinistro Ganhamos 2x1 Palmeiras e River Plate Vamos pressão nesse jogo, hein Vamos para o segundo jogo Tá o nosso querido Cláudio Artilheiro com 9 gols Tá 2x1 só Não tem nada garantido ainda Vamos jogar com tudo, rapaziada Cruza Cabeça Nossa Que golaço lindo E o Dom Doce Vocês adivinharem quem fez o gol O substituto do Fred Tim De novo Gerson Noalha Cada nome esquisito Abrimos 3x1 No agregado O que é muito bom Que dá uma certa tranquilidade Pra gente, né, galera Vai, vai Abriu aqui, ó Ih, 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 ih Ó, mais um É, River Plate Vai virar parceio É, meus amigos Tá cabuloso Olha Chumbada sinistra Murilo Cauê Não, é Murildo O nome do cara é Murildo Pelo amor de Deus Quem tá batizando esse jogador do FIFA? Uma capivara? Eu não sei se esse gol fora de casa Ainda é critério de vantagem Eu acho que não Então ele tem que fazer pelo menos 3 gols Na verdade ele tem que fazer 4 gols Eu nem tava tentando fazer esse gol, mano Olha isso Esse Murildo tá sinistro também Vamos para o segundo tempo de Palmeiras e River Plate Gente, não deixa não, não deixa não Mortadela tava na bola Olha nó subindo de novo Olha nó subindo de novo Vamos ver como é que eu vou estragar essa jogada Ó, ó, ó Peima É o garoto Claudio Cabuloso Isso aí Claudio Comemora que você é artilheiro 4x0 em cima do River Plate Vou deixar os caras fazerem esse ataque Vai, faz Eu nem vou jogar não Eu dei a chance Não Nossa Eu acho que eu fiquei meio displicente nessa reta final Eu tava coçando o nariz quando os caras estavam a dominar a bola, velho Quando eles tavam eu coçando, caramba Eu tenho rinite alérgica Boa Tamo na semifinal Quais serão os outros 3 times que também se classificaram Se o Barcelona tiver no meio dessa bodega véia Eu vou ficar pistola Não Ele perdeu pro Flamengo E a semifinal é entre Nacional e Palmeiras Flamengo e Racing Será que teremos um Flamengo contra Palmeiras na final? Vamos descobrir já já Se tiver vai ser sinistro Então vamos nessa Palmeiras contra Nacional E como a gente ganhou todas as partidas da fase de grupos A gente sempre vai jogar a segunda partida em casa Ó, esse time aqui eliminou o Borca Júnior Então é melhor a gente respeitar eles Ou não, né? Ou o Claudio pode chegar E meter o Pipoco Nossa, o Gui tem que sair de um gol agora, hein? Meu Deus, tu domina Chuta Gool Dois minutos Dois minutos, já temos um gol É o substituto do Freditinho Aquela falta Tirou o jogador da competição E o juiz não deu nem o cartão amarelo Eu ainda tô indignado com isso Ó, ó, ó Passou aqui Passou Bicudou Nossa Esse aí foi Foi uma bicuda Jesus amado Oh, esse Claudio chuta bem, hein? Acabou, galera Acabou, galera Mas ainda dá pra mais um, hein? Dá pra mais um, hein? Só pra garantir na volta Nossa No minuto final 89 e 52 É, Freditinho Tá difícil de te defender, viu? O cara que entrou faz muito mais gol que você Acabou Vamos jogar em casa Na semifinal Libertadores Com a vantagem de 3 gols Palmeiras contra Nacional Do Allianz Parque Nós vamos passar o trator nos caras Pra quem tá perguntando Qual é o nível de dificuldade que eu tô jogando Eu escolhi a opção Que a inteligência artificial Lê as minhas capacidades E bota na dificuldade mais adequada Então se o jogo tá fácil A culpa é minha Porque eu sou muito ruim Vai, Claudio Vai, Claudio Mostra porque que você é artilheiro, Claudio Chuta, Claudio Gol Gol Ó, velho O que que foi isso? Esse Claudio é um monstro Palmeiras Contrata esse cara de verdade Eu tenho quase certeza que a artilharia da Libertadores é do Claudio Ele é o nosso Messi É o ET brasileiro Bora, bora, bora Ó, não Se não der cartão agora Pelo amor de Deus Nossa Expulsou o cara Mas também Tesourou a perna do homem Ele não vai conseguir nem jogar mais Olha isso, velho Carrinho por trás O que você tá reclamando ainda, amigão? Só sai do campo Qual que é a chance de eu fazer um gol daqui? Zero Eu vou golear esses caras Olha aqui Olha o Claudio de novo Ninguém para o Claudio Só ele mesmo O cara tá achando que é o Hulk das pernas? Eu tô falando do super-herói Eu não tô falando desse Hulk Nossa Que passe Não, só faz Só faz, só faz Nossa Vocês viram esse passe? Que delicinha 2x0 Tamo ou não tamo na final? Acabou Acabou Tamo na final, galera Placar agregado 5x0 Isso aí Vai pra casa Tomar um banho quentinho Porque lá que é reconfortante Que o pai aqui vai pra final Olha o Claudião aí, galera Você é cabuloso, filho É o nosso monstro Agora quem será que a gente vai enfrentar na final da Libertadores? Vocês sabem muito bem quem vai ser, né? Final da Copa Comebol Libertadores Flamengo contra Palmeiras Se você que tá assistindo é flamenguista Por favor, meu amigo Esquece só um jogo Não me odeia, não Última partida Última partida do campeonato Final da Copa Final da Copa Libertadores Flamengo contra Palmeiras Lembrando que na final A gente não tem mais jogo de ida e volta É uma partida só E quem ganhar vai levar essa belezura A maravilhosa taça da Libertadores Vamos que vamos, galera Começou, rapaziada Começou Da hora, da hora, mano Embate entre dois times gigantescos do Brasil E dois dos melhores times da atualidade Só pedem pro 15, pirascaba Nossa, os caras tão vindo pra cima mesmo Nossa O que que eu fiz? Não, eu meti o carrinho no Oswaldinato Eu vou levar amarelo? Não, você não vai me dar amarelo Ai, ele me amarelo Ih, lascou Nossa, olha pra essa falta Eu não sei nem defender isso Comecei a jogar a FIFA ontem, gente Faz gol não, paiva Por favor Eu te imploro Meu Deus, meu Deus Nossa Ah, não Ah, estou na barreira Pô, me deixou comer da toa Nossa, acabou o primeiro tempo Tá tenso demais Vamos pro segundo tempo Saída de bola nossa Espera um minuto Minha mão tá toda suada Eu preciso secar ela Vamos subir, gente Vamos subir Aqui, ó No meio Beleza Ô, Cláudio Tô precisando do seu golpe diferenciado Aquele chute Que isso, Cláudio? Tocou aqui Abre aqui Nossa Que passe Faz, Cabraz Faz, Pedro Faz, Pedro Nossa Eu apertei o ponto de cruzamento Eu tô falando que eu sou ruim Nossa, velho Eu perdi a bola do jogo Porque eu sou um lixo Pelo amor de Deus É, Cabral É bom você Você fazer um golzinho Pra remediar a situação Galera Tampa aí Para aí Para aí, gente Nossa Impedido Graças a Deus Nossa Agora É agora É agora O cara que substituiu O chuta Bom, caramba Meu Deus A melhor substituição Que rolou Golaço Nossa Graças a Deus Que partida tensa, mano Olha, olha, olha Deixou sozinho o homem Melhor substituição Que rolou Noalha Gerson Noalha 1x0 Palmeiras contra Flamengo Graças a Deus A gente tá cansada Aproveita Isso Vai Vai, Cabraz Nem é o Cabraz Isso, isso, isso Aperta Aperta, galera Aperta que o jogo é nosso Cruzamentim Olha isso Olha isso, galera Eu prefiro que vocês não tivessem olhado Ai, mira Vai ser Ó, ó, ó Agora vai Cruzamento bom Ó, ó Nossa Tinha que ser dele Ele tinha que fazer na final Ele tinha que fazer Vocês não estão ligados É o nosso Claudio É o Messi brasileiro Olha que monstro, cara Isso aí Pó, como eu vou lá Que agora é campeão, caramba É o Palmeiras É o time do pacto Oi, 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 oi Nossa senhora Ó, queixo no peito Bola da testa Acabou 2x0 Só os campeões Campeões desta carniça Tá decidida E tem grito de é campeão Alegria pra alguns Tristeza pra outros Esse é o futebol, Caio É isso Futebol envolve muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente nada disso Chega perto da sensação De ser campeão É o que fica pra história Espetacular Vamos curtir É o que ficaiana Luz É o que fica Onde é o que fica É o que fica É o que fica E assim, a gente conseguiu ser campeão da Champions League e agora da Copa Libertadores. Qual outra Copa a gente poderia tentar ser campeão no FIFA? Comenta aí debaixo que eu quero saber. Agora, se não licença, eu vou ali ver se eu aprendo a fazer embaixadinha. Pelo menos mais de cinco já seria muito bom. Falou pra vocês, galera. Tchau. Eu não sei fazer embaixadinha.